Você quer aprender a controlar o ângulo das imagens que você cria no Mid Journey? Tirar o zoom, colocar o zoom, ter uma visão de longe do que você fez? Bem, é possível fazer isso e eu vou ensinar como você faz isso no Prompt para o Mid Journey fazer da maneira correta. Lembre-se de ver o vídeo inteiro e também os exemplos para você poder entender como funciona esse método. Eu sou o Igor e bem-vindos ao Mundo Artificial. Bem, na aula de hoje eu vou usar jogadores de futebol para poder ilustrar o que eu quero explicar com ângulos de imagem no Mid Journey. Você pode usar qualquer outra coisa, mas use coisas que tem bastante gente que é o que eu recomendo para ter uma ilustração melhor do que você vai aprender aqui. Então, da barra Imagine, aparece o Prompt, vamos colocar Futebol Players aqui e vamos pegar aqui o que vai vir de Futebol Players e depois a gente vai começar a usar o método de ângulo e zoom no Mid Journey. Bem, está aqui a imagem e a gente vai conseguir mexer nela e olhar de diferenças, posições os jogadores de futebol. Como é que vai funcionar isso? A gente tem uma linha correta para você colocar exatamente o que a gente vai ver. Então, primeiro a gente tem que colocar a altura, depois a distância que a imagem está e depois o ângulo de visão, que é ser de frente, de lado e etc. E depois a gente vem com o assunto, que é o jogador de futebol. No caso, o tipo de cena seria o que os jogadores de futebol estão fazendo. Então, a gente tem frente, perfil, visão de perfil que é de lado e temos a visão de costas e também uma visão diagonal que a gente pode ter das pessoas. Também temos a visão de cima, mas isso fica na altura e distância. Então, dependendo como está a imagem, isso não importa muito. Então, a gente tem que trabalhar o que? Visão de frente, visão de lado, visão de ângulo assim, diagonal e visão de costas. Então, eu vou colocar todas essas aqui para vocês verem como fica. Então, primeiro a gente vai começar escolhendo o ângulo da nossa imagem. Então, eu vou colocar aqui, front view, vírgula, a gente separa por uma vírgula, futebol, player. Visão de perfil, que é side view. É tudo aparecendo na tela para vocês, tá pessoal? Side view, para ver a visão de perfil. Vamos ver aqui a visão de costas, que é a back view. Tem a visão de chão, onde a câmera está posicionada no chão. Então, a gente pode exagerar mais nessa visão de ground, para pegar a visão do chão mesmo. Para pegar uma visão de baixo para cima, sabe? Então, a gente pode testar também. E aí vai ser ground, level, view, futebol, players. Bem, vamos começar vendo aqui logo os nossos primeiros resultados. Então, front view, a gente está pedindo para ter uma visão de frente. Então, olha que interessante. A gente tem aqui as visões de frente. Essas três aqui, a número 2, 3 e 4, são as melhores aqui nesse sentido. Essa aqui ficou mais ou menos, mas tem que entender que às vezes não dá certo. Sempre tem que dar uma rerolagem aí no prompt, mas essa aqui foi de primeira, tá certo? Então, front view é o nosso primeiro ângulo, né? Ainda tem a distância e a altura que a gente vai escolher, tá certo? Agora, vamos ver o que saiu de resultado aqui. Side, olha só que interessante. Jogador de futebol de lado. Então, todos aqui ficaram perfeitamente dessa maneira. Então, olha só que legal. Isso te traz todo um controle a mais no que você quer para o seu prompt e as suas imagens. Então, você não vai ficar copiando o código. Você vai fazer as suas próprias imagens porque você entende como funciona o Me Journey. É isso que o meu canal tem a trazer aqui para vocês, tá certo, pessoal? E aqui a visão de trás, de costas de um jogador de futebol. Olha só que coisa incrível. Isso aqui já dá para fazer muita coisa. Você que mexe com ilustração, precisa fazer trabalhos. Isso aqui traz uma inovação para você poder trabalhar em várias coisas. Lembrando, isso só não funciona com jogador de futebol. Isso funciona com, sei lá, um celular. Você pode colocar o ângulo do celular. Enfim, é uma infinita, infinitas possibilidades que isso aqui traz para você, tá certo? Aqui agora temos o Ground Level View. Não gostei muito da imagem, mas deu a entender o que a gente quer. Que é uma visão onde a câmera está no chão. Olha só que interessante. Essa aqui ficou perfeita. Só o estilo da imagem que eu não gostei. Eu vou mandar até para rerolagem, né? Para rerolar o mesmo prompt. Mas já deu para entender o que eu quero dizer para vocês. Olha como o ângulo está no chão, né? Olha aqui, isso aqui está no chão. Essa aqui está perfeitamente no chão. A câmera realmente está no chão tirando a foto, né? E essa aqui também está perfeitamente, né? Ficou até engraçado esse cara aqui, enfim. Depois de definir o ângulo da imagem, a gente vai definir a distância, né? O zoom. Eu vou escolher o Front View, mas aí vocês fazendo trabalhem com todos, tá? Para você ver todos os resultados. Então a gente pôs High Angle View Futebol Players e High Angle View Front View Futebol Players. Olha a diferença que a gente tem aqui, certo? Então High Angle é uma visão de cima, né? Uma visão de cima. E a gente teve essas coisas horrendas aqui. Agora quando a gente colocou High Angle View Front View, que a gente definiu que o ângulo é de frente e de cima. Olha só que legal. Essa aqui ficou bem interessante, essa da direita, tá certo? Então para você ver, eu misturei as duas visibilidades, que é a distância e o ângulo, certo? Bem, agora vamos usar outro exemplo. Para o ângulo, né? Para a distância agora. Depois do ângulo, a gente vai para a distância. Então a gente vai começar pelo ângulo Level View, que é o ângulo aqui dos nossos olhos. Então a distância da câmera tem que pegar pelo menos a nossa face aqui, certo? E aí Front View, que tem que estar de frente, certo? E eu vou... Aí eu coloco uma vírgula, eu vou colocar Anime Girl aqui, né? Vou colocar Girl Anime, na verdade. Girl Anime... Girl... Pronto. Vamos ver o que vai dar. Com esse controle aqui, juntando mais as outras coisas que eu estou ensinando aqui na minha playlist. Se você quiser clicar na minha playlist aqui, tem um monte de coisa que vai te ajudar a fazer esse tipo de coisa. Mesclagem de imagem, entre outras coisas. Se você ainda é iniciante no Mid Journey, também tem um tutorial básico aqui para você instalar o Mid Journey, etc. Olha só que interessantíssimo os resultados que a gente teve. Esse aqui, principalmente, é um dos melhores, né? Que a gente conseguiu o que a gente queria. A gente queria uma garota com uma arma na mão, em uma visão que a gente tem um ângulo de frente com ela, com o zoom aqui na cara. Olha só que interessantíssimo o resultado que traz, certo? E agora a gente vai para os outros Levels aqui. Vamos fazer outras coisas aqui, vamos brincar com essa Anime Girl aqui que a gente fez. Eu vou colocar um Ground Level View aqui, só para como vai ficar ela, para ver como ela vai ficar. Olha só o resultado que ela teve aqui do Ground Level View, muito melhor do que do jogador de futebol. E pegou bem mais interessante aqui do jeito que eu queria. Uma visão de um ângulo que esteja no chão, né? Olha só que legal que fica. Certo? Agora a gente vai colocar aqui, como fosse o tipo da câmera, o zoom. A gente vai colocar o Close Up Shot. Então, ela está em uma altura frente à cara dela, Level View, o olho, e de frente ainda, né? Olha só, eu vou colocar aqui um R32, tá? R2.32 para o ângulo, para a imagem ficar assim, esticadinha. E vamos fazer uma variação dessa aqui, tá? Vamos pegar isso aqui e vamos colocar a mesma coisa do que eu acabei de colocar. Na variação aqui, a gente vai colocar um Close nela também. Vamos colocar um Close nessa aqui também. Vamos fazer uma variação dessa aqui para ver se vai um Close na cara dela aqui de outra maneira. Vamos testar. Bem, olha só como ficou a imagem. Ficou incrível o que a gente conseguiu. Essa aqui até eu vou pegar para mim aqui. Não sei se eu vou usar de Thumbnail. Vocês que vão saber a minha Thumb aí. Mas olha que interessante essa Thumb ficou, né? Essa imagem ficou incrível. Então, a gente tem o quê? As três variantes aqui. Ela frontal, né? Uma garota de anime com uma arma frontal. E também a gente tem o ângulo da câmera aqui, a distância. A gente está na visão dos olhos. E também a gente está com Close na cara dela. Então, nada disso interferiu na nossa imagem, né? Os ângulos. Olha só como ficou da maneira que eu queria. E isso é muito bom, né? É incrível. Acho que isso vai te ajudar muito aí nas suas imagens e criações. E para você ver aqui no caso daquela garota, onde eu tentei fazer alguma coisa diferente. Você viu que deu uma bugada e não mudou muita coisa porque a gente se baseou naquela imagem. Então, fazer variações de uma imagem já pronta do ângulo dela parece que é algo bem dificultoso, tá certo? Bem, para eu não me alongar muito aqui, eu fiz vários testes e vários exemplos para vocês aqui de guerreiros medievais para você ver um exemplo, né? Então, a gente tem aqui guerreiros medievais aleatórios, igual eu fiz com o jogador de futebol. E depois eu coloquei eles de frente. Então, a gente tem aqui três imagens que servem para isso. Depois, de lado, a gente tem aqui todas as imagens que ficaram de lado. A gente tem aqui a visão de costas. Olha só que interessante. E também a gente tem aqui a visão de baixo, né? Que seja, pelo menos só essa aqui ficou boa, que a gente tem uma visão, pelo menos, que aparece a terra no chão, né? É ótimo para quem quer aí ter imagens do corpo inteiro. E aí, a gente tem aqui o long angle, que aqui ficou melhor do que o jogador de futebol, né? Que a gente tem essa visão de diagonal, né? Um ângulo que pega ali do fêmur ou até da cintura para cima. E aqui, o close nos olhos, né? Na visão dos olhos, sem um close, na verdade, tá certo? E aqui uma visão aérea deles. Olha que interessante, ficou muito bom. E também aqui outra sobre a visão da câmera no chão. Esse aqui ficou bem melhor, tá certo? Outro aqui que eu usei outra palavra como top level. Então, olha como ficou bem acima a visão top level view, tá certo? Temos aqui, agora, a distância da câmera, a altura da câmera. Então, muito alto, né? Aí ficou isso aqui, não deu muito resultado. Temos aqui, usando também aqui uma visão, todas vão se estar de lado, tá? Temos aqui uma visão mais ou menos. Essa aqui também ficou mais ou menos. Essa aqui era para ser uma distância longa. Só essa aqui deu certo e ficou meio bugado, tá? Temos aqui uma de close. Olha só como a de close funciona muito bem. Então, o que eu recomendo aqui, tanto que as outras eu não estou dando muita importância. O close up shot, né? Close up shot dá muito certo em dar close nas imagens. E também aqui, médio shot, né? Bem, olha só como ficou agora. Nossa imagem ficou bem melhor. Então, aqui a gente tem aqui os ângulos que eu quero da imagem. Eu tenho aqui o zoom que eu quero. E também tenho a cena que eu quero, né? O que está acontecendo na imagem. E a opção, que são os guerreiros medievais. Então, olha o tanto de coisa que a gente aprendeu a construir no prompt para poder construir uma imagem da maneira correta. Então, você não vai precisar ficar copiando o prompt de lugar nenhum. Você vai conseguir entender o que você precisa fazer com tudo isso que eu ensinei nessa aula para você poder montar os seus próprios prompts. E essa é a ideia desse canal. E é isso aqui que eu vou trazer aos poucos para vocês aqui. E, futuramente, talvez trazer alguma coisa mais grandiosa para vocês, tá certo? E vai ter uma aula agora, muito importante nesse vídeo aqui, sobre as seeds. Que é principalmente para alguém que quer fazer HQ, tá pessoal? Fazer personagens iguais é ótimo que eu vou passar para vocês, que são as seeds. Enquanto o vídeo não está pronto, vai ter outro vídeo aí. Mas, se você estiver vendo no futuro, vai estar o vídeo aí da seeds e veja aí o vídeo, tá? O vídeo que eu estou pondo aqui também tem relação a fazer HQ. Acessa aí o vídeo, vai. Tá aí o vídeo. Só acessar. Bora lá. Bora lá. Vai lá ver. Tá muito bom.